Música 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 Oi gente, aqui está só mais um vídeo, o 8 PSP de 2 partes, só com 2 partes desse vídeo, viu? Ó, eu perdi esse jogo, sai por quê? Porque eu não pulei daqui, não pulei. É. Pra você fazer esse jogo, é só você apertar certo, entendeu? É só você apertar certo. Eu ainda na verdade estou treinando. Pra você é bom no jogo, não? É, eu sei, eu estou treinando. Ó, agora eu vou. É legal. Porta linha, você está aqui, faz o que é o que é o que é o que é o que é. É só você poder pegar? Um, tá? Isso aqui agora está. Legal, né? Passei boa Ah, ele boa É, passei de fase Agora eu tô em outra ilha Agora Miguel Miguel Eu vou apresentar Estamos aqui no aniversário do Buddy 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 Música Oi gente, agora eu vou coletar Eu vou terminar de coletar os doces Vai ter um rolo também Que a gente vai comer Aí depois eu vou sair O resto do vídeo vai ser em casa Como eu disse, no começo Duas partes Tá bom Batman Ou Batman Chegamos em casa, Batman Mamãe, eu só amei Acorda, Batman Tá dormindo ainda por que, rapaz? Vixe Eu comecei a dormir Aí meu pai Aí o Fabiano Metal Me levou até aqui Ah tá Da festa né? É da festa Mas só que, olha quando eu acordei um pouco Aí eu fiz essas coisas Eu tava com muito sono Tava com sono pelado Aí depois eu acordei no meio de um vídeo E olha o tamanho do pirulito Que é tão gigante Manda esse pro Lucas Neto Porque eu quero ver ele chupando tudo isso Mas acho que ele já chupou o pirulito maior Pelo menos achou né? Geralmente ele chupa com Com plástico em cima Aí faz cara feia É Ó Esse vídeo de Lucas Neto Que tá aqui embaixo É muito estranho É de chupar um pirulito imenso Imenso Que eu nem acreditei quando eu assisti Nem acreditei Nem acreditei Esse vídeo de chupando pirulito Vocês vão ver agora Ó Ele tá chupando pirulito imenso Com o cabelo na boca dele Colby 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 na boca dele Esse daqui é o que ele já chupou É o pirulito imenso É cara Esse é o seu pirulito Seguindo no aniversário do Buddy Eu sei Mas só que o Lucas Neto Já comeu um pirulito desse tamanho Ah Ó Bom demais Que horror Vai arrumar pros dentes Ó Mas A camisa do Fabiano Metal manchou E a gente vai cozinhar ela Tá bom É a parte final E também A gente Vai Fazer Uma batalha de Babylades Cílios Ultron Contra Nada Nat Red 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 3,2,1. Let's go! Red Ringler ganhou! Não valeu. Sabe por quê? Você joga muito forte, isso não vale. Eu jogo mais rápido. Tá bom. 3,2,1. Let's go! olha olha e olha olha eita eles não querem parar não é é o seu parou por último um movimento por um movimentozinho só é porque é as boas dos cíliões útero não se move mais rápido para pegar a energia sua e continua girando mais então é essa explicação né é se vocês verem um desenho é antes do último é vocês vão ver o cilhão zutron entendeu o cilhão zutron as bolas que mexem nele suga a energia do oponente e depois ele fica mais fraco e eu achei uma arena nova para as minhas bem-vindos falsos não são falsas são caseiras nós montamos é e essa aí é a arena que eu achei na verdade é o banco e também tem mais uma que é essa que eu tô sentado é ela tem mais outra daqui qual é a a minha é essa você vai jogar todas as vezes com a mesma tá bom e as outras tem mais aqui pra gente mostrar para o pessoal quantas a gente fez a gente fez várias blades feitas em casa com lego e com pino mágico vou mostrar cada uma girando para todo mundo ver aqui é a sua né é essa aqui é essa aqui né essa aqui já foi né então tem essa aqui que é a mesma coisa legal nessa essa foi a que ganha mais competições essa foi a que ganhou mais é mesmo com meu pai ou com o fabiano metal que é meu pai e essa aqui essa é é legal é como se fosse a esmeralda cílios ultron esmeralda cílios ultron mas tem uma diferença essa aqui tem um escudo e aqui é vermelho e aqui é o azul e não tem escudo eu sei é porque fica uma coisa importante eu tenho uma gente tem uma conta outra para que eu conteste se acontece não 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 é que vai perder essa vai perder essa vai perder essa não sei ai tá vendo ela ganhou uau ela que ganhou essas aqui são feitas de lego olha que legal legal né não essas daqui são melhores na cadeira que eu tô sentado Mas funciona aqui também. É. Sabe por que girou? Porque tem isso. É uma peça de levo que pode girar. É aqui, tá vendo? É. Aqui é como se fosse umas pontas de diamante. E só você. Coloca nos comentários também. Vocês já viram diamante? Eu já, no inglês. No inglês? É, no aniversário do bônus tinha diamante lá. Sabia? Olha, ela continua atacando. Tinha diamante lá. Mas é um diamante de vidro, viu, gente? Não, não. É de verdade. Ei! Pera aí. Dá um tempo aí que eu vou arrumar. Pronto, gente. A batalha vai ser assim. Se Deus entrou contra... Contra qual? Você te disse no começo do vídeo. Ah. Então é contra essa aqui. Então essa aqui é a... Cylons Ultron. Cylons Ultron. E aqui é a... Red... O que que eu falei? Red Swinglers? Aham. Muito bem. Então as outras ficam aqui de quadruvante para outra vez. É plateia, seu Fabiano. Tá, vamos lá. Olha aqui que tá ainda na garagem. Fica aqui. Tem garagem também, é? É, tem garagem aqui embaixo. Olha como costumou de troro. Ninguém não manda. Vamos lá. Vou jogar primeiro. Não, você joga. Eu jogo as duas? Aham. Tá bom. 3, 2, 1. Let it read. E a minha fordinha. Ah, essa foi fácil. É, 1, 1, 1. Deixa aqui, ó. 3, 2, 1. Let it read. Ou a outra saiu voando. É, essa foi fácil. O Cylons Ultron. Vai Cylons Ultron. Venceu por sobrevivência. É, sobrevivência. 3, 2, 1. Let it read. O Cylons Ultron continua atacando por causa da bola. Da bola, é? É da bola que fica se mexendo. Última rodada. 3, 2, 1. Deixa rolar. A minha venceu por sobrevivência. Venceu por extrusão, por exclusão, por inclusão, por eclusão. Sei lá o que foi feito. Eu sei que ganhou todas as três. Ela aqui, ó. Tá acabada, coitada. A Red Ringlers. Pronto. Vamos agora... Passa pra quarta parte. Quarta? É, eu já falei duas vezes, agora três vezes. Ah, tá. Então agora é a parte da camisa. É, a camisa. A gente vai desborrar a camisa do Fabiano Metal. Sabe por quê? Porque tá com mancha rosa. Gente, agora a gente tá nos na cozinha. E ali é a água cozinhando. E a gente, quando terminar de água cozinhar, a gente vai colocar a camisa e a tinta ali. Primeiro a tinta pra depois a camisa. Depois a gente, depois a gente vai misturar e vai deixar as manchas rosas. A camisa aqui, ó. Verdes. A camisa com as manchas. Rosas. É, porque eu coloquei na máquina. E aí ela ficou junto de uma roupa vermelha e soltou tinta. E aqui? Mas como vai ficar, gente? Vai ficar bizarro. Não, vai ficar verde. Bora ver se vai funcionar esse negócio mesmo. Você tá preocupando. Preocupado? Tentei. Que pintou. Que pintou. Olha aqui a piada de mim mesmo. Olá, Miguel, tudo bem? Olá, Miguel, tudo bem? Você? Ai, eu vou bater em bumbum. É uma piada de mim mesmo falando com mim mesmo. Comigo mesmo? É, eu falo assim. Ai, meu Deus. Tá muito pesado isso. É porque tá molhado, né? É. Bom, vamos lá. Vamos colocar a tinta na água. E aqui, gente, como é a tinta? Agora a gente vai colocar aqui. 3, 2, 1. Tá parecendo corante isso. É, se é tinta, o corante não é mais é que a tinta. Agora é só... Não, espera, espera. Coloca aqui, Lisa. Tem que dar uma misturada ali. É, com uma colhão. Não tem que ser com alguma coisa dispensável. Gente, olha aí como ficou quando a gente mexeu. É, é a tinta. Agora ela tá pra cozinhar a camisa. É, 3, 2, 1. As manchas vão sair. Será que vão sair mesmo? Ou vai ficar pior do que tá? Vai. Eu espero que não. A água tá quente, viu? Não era pra tá tão quente ainda. Acabei de colocar na água, no fogo. Você é tão bizarro. Olha como é que eu vou chegar lá. Olha aí como ficou. Olha, vai ficar toda verde. Vai ficar parecendo a camisa do Palmeiras. Ou de algum outro time que use verde, que eu não sei. Eu não entendo nada de futebol. Tem algum país que usa camisa verde na copa? É porque eu tenho uma surpresa pra vocês. As carabras sauditas usam verde. O Irã também. Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, gente. Ah, e a Alemanha também tem um padrão que é verde. Aham, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, gente. O que é? Gente, aqui estão, Zinho. O que eu vou fazer? Ó. Tá com a luz, né? Aí eu vou deixar assim, ó. Tá no banheiro. Olha. Olha aí. Minha roupa suja. Ó. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês muito legal. Que é isso? Cadê? Oi, cadê minha roupa? Olha, está lá no cozinho. Vem comigo, gente. A gente vai encontrar. A gente vai encontrar a minha roupa. Vem. Vem comigo. Se vocês irem, ó. Agora, ó. A gente vai andar até lá. E depois a gente vai... Vamos. O que você foi mostrar? Eu ainda não mostrei, não. Ó. Gente. Isso já deve estar aqui, né? Cadê a minha roupa do Fabrinho? Tá, não. Não. Não tá aqui, não. Deve estar aqui. Ó, gente. A minha roupa do Flamingo. Tá muito escuro aí, rapaz. Ó. Olha aí o Flamingo. Ó. Olha aí. Legal, né? Legal. Minha avó que comprou isso. Aham. E aí tem a estrelinha. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Olha aí, gente. Bizarro, né? Pronto. Até que se despede, vai. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Valeu! Não se esqueça de se inscrever no canal, de seguir a gente em redes sociais e comprar nossos livros. Tchau! tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.